Rio Pardo, Rodrigo, tá o recado pra todo mundo, não tem desculpa pra não tomar vacina. A gente até mostrou, eu acho que esses dias em Quatá também, né, ambulâncias indo nos bairros. Ah, faz isso porque é cidade pequena, cidade grande, é impossível. Há mais capacidade, há mais efetivo numa cidade maior do que em Quatá. Se o modelo de Quatá dá pra ser implementado, né, parear, a gente não consegue. Mas imitar um pouquinho, opa, vamos tentar, né. Mas daí vão falar que eu tô fazendo igual essa soberba que domina a política, esse negócio de orgulho, eu que inventei. Enfim, debaixo do sol e em cima do chão, tudo que tinha que ser criado já foi. E aí, ocorrência que eu tô falando e é ela quem vai falar. Ela, né, não quero falar de acidente, é ela quem vai falar, sim, a Adriana ou é o Caio Serrinole quem vai nos trazer. Sobrou pra você, se é pra falar de burduada, cacetada e enrosco, a Adriana Garcia é contigo. Esse é um enrosco mesmo. É sobre o assunto que você pontuou e falou aí no BG, agora há pouco, aquele caso de Jaú envolvendo uma árvore, um caminhão de lixo. Eu digo mais, quase um outro veículo que estava estacionado também, por pouco, não foi atingido esse veículo. Acontece que o caminhão da coleta seletiva, ela passava ali, fazia o recolhimento, né, nas proximidades do Hospital Amaral Carvalho, no bairro Chacra Brás Miraglia, ali na rua Luiz Paiva. E aí, o que acontece? O caminhão atingiu uma árvore. Um dos galhos acabou enroscando no veículo. Um carro que estava perto quase, quase foi atingido. A boa notícia que a gente gosta de dar é que ninguém ficou ferido, mas olha só como é que ficou a situação, Rodrigo. Obrigado, Adriana.